Não posso deixar tudo o que prometemos morrer Pra sentir, não vejo a luz Eu seguirei sem cair e avançar nessa escuridão Fico a pensar se algum dia ainda vou Conseguir de volta o que viria no meu futuro Sombras de dúvida alimentam minha dor Mas eu sigo sem temer e com a luz a meu favor E o tempo que passa sem parar Mostrará o que eu sinto por você Portas lá se abrir Juntas vamos correr Pela estrada que percorre o nosso amor Me desperta o coração no futuro que eu porvi Sei que vou estar com você Conseguirei combater o temor sem voltar atrás Olho para o ar Vejo o céu tão belo a verter Seu ódio e o medo já se desfaz Pois se tem o seu amor Eu vivo em paz